Acho que já voltou Pela queda Mas estamos de volta Ah, eu fechei a live sem querer Sem querer? Como assim? Tem uma confirmação antes Não? Que? Não, é que eu fui mudar uma configuração Pra mudar a configuração Eu tinha que sair Aí eu saí Errado Eita Já são 20 meses Credo Que delicia Oi Rogue Oi Rogue Boa noite, como é que tá? Ô Rogue, você quer jogar? Eu não jogo isso não Oi? Acho que o Rogue ainda joga a parte de nós Acho que ele jogou uma vez Então quando a gente fez o... Ele saiu da calça, tá? Ah, o santo saiu só roteiramente, né? O Luiz também saiu? Moleque, eu consegui um poder muito forte aqui, velho Que eu não vou conseguir conter todo o poder Do poder Foder de que? Esse aqui, ó Tome Ai Não Demais Ele gosta Cavalo Jesus Cristo Gente O que? O que? Por que? Por que não, né? É brincadeira, hein? Ok Live do Guru já virou o programa do Rodrigo Faro, né? Cavalo Você tem hoje não, Faro? Queria dizer nada não, mas são muito ruins Você tem o áudio hoje não, Faro? Não, pô É só os do... Do Soundpad e do Dutra Olha, eu posso comprar a Sakura Mas eu não vou Não vou porque o Street Fighter é muito pior que Mortal Kombat que Duke e Koff Que... É... Saco... Sei lá, eu não tenho nenhuma... Conexão emocional com a Sakura Vou dar uma saída aqui, Guedes, valeu aí De novo? Uhum Falou Não, o cara nem jogou com a gente, vacilando Não joguei, pô Não joguei, pô Já falei que estou muito atrasado no pássaro Eu vou ter pra jogar daqui a pouquinho, assim que eu acabo de comer Ai, ai A gente joga outro dia então, né? Uhum Eu vou me adiantar com a Jéssica aqui Uhum Falou, falou Falou Ah, mas eu prefiro ficar fazendo missão que é... Eu jogo fazendo missão também, tipo... Né? Toda... Toda terça e quinta eu... Eu... Jogo só pra fazer missão Cadê o Luiz? Luiz foi adiantado E o Taro? É... Taro foi... Por aí O que eu lembro ele falou, já volto ou... Ou algo do tipo e sumiu Nunca mais apareceu Cara... Já... Meu Deus Eu ia falar Já anotou o quê? Falou que está jantando Não, tá, você já marcou Tem... Tem... Não, deixa... Eu ia falar uma coisa mais... Eu ia falar que a escolha de lugar foi ruim, né? Não... É... Uma dúvida... Você assistiu... Você já assistiu... Castelo Ratinho? Sim... Me surpreende que você... Aí... Sai, sai, boa Eu vou pedir um... Daqui a pouco, né? Quando eu... Completar 3,2 mil... Gurgicões É... Aí eu vou pedir um react que tenha alguma coisa a ver com o Castelo Ratinho Ah, ok Espero que você entenda pelo menos a piada Ok Apesar de... Apesar de você não gostar muito de stand-up, mas esse não é bem stand-up Passarinho Ah... Isso é esse Luiz... Luan... Eu... Acho que você tá um pouco baixo Deixa eu ver Tarouk, você... Você que tá assistindo... Você tá... Tá achando que eu... Eu tô baixo no seu live? Ou aqui no fone mesmo? No... No... No fone mesmo, porque... Deixa eu ver se eu... Eu sinto que tá todo mundo... Mais alto que você no volume Vai abrir uma coisa Tem uns cara pra cá na pista de... Na... É... Na pista Ah, pelo menos pode cair e frame Ok É... Realmente o fone tinha baixado sozinho Agora tá melhor Ok Tipo, eu tava te ouvindo, mas eu acho que pra... Ai... Nossa, nossa, eu quase tropecei no fio do fone Tá leve e ia ficar meio... Cadê? Cadê os puto? Já matou todo mundo? É... Era bot Cara... Exterminador do futuro aí... Brisa do... Como que eu sou... O... Exterminador do futuro? Papapapá Papapapá Exterminador do futuro é da Warden? Eu... Não... Tenho certeza Vou dizer que sim Mas... Eu... Eu... Eu vou ver aqui, porque se... Se for, já é um... Mais do que o personagem principal do Mutilax É... Lebron James me... Não, aí dá pra me vir Não, aí dá pra me vir Você quer ver? Tá na verdade em mim Tem alguém me vendo Yeah! Toma essa Mas... Acertei um tiro no... No cara Mostrei... Mostrei pra ele quem é que manda Ele provavelmente ficou muito intimidado com a... Com a distância que eu consegui acertar um tiro Eu... No cara... Mas... Eufalch... Eu... Tchau... Eu... Eu... Opa! Eu... Poo... Pera, esse era seu? Não. Ah não, não era. Macho de mamãe. Macho de mamãe é o nick do cara? Uhum. É. Deixa eu apontar daqui então. Ah tá, ativou uma caçada. Ah, já sei onde ele tá. Corri. Eles estão indo pra cá, pra morrer. Putz. Tem cara por trás também. Ai. Ué. A gente tá em coisa de trio. Ah é. Ai que burro. Puxa. Quem foi o mané que cometeu esse erro grotesco? O líder do grupo. O líder do grupo. Que não sou eu. Ah, deve ter sido. Deve ter sido o automático da Epic. Deve ter sido o Noir. Mas eu tô comendo batata. É, foi o Noir. Desculpa. Desculpa, um pouco. Você vai entrar? Ainda falta um pouquinho. Pode jogar aí. Faltou. Ai, que horror, ele tá pelado E a banana sem a casca Não, não tá não Ah, tá É, tem um calção, pelo menos É Acho que eu vou Que eu vou ver se eu consigo transmitir as 60 filmes por segundo mais uma vez Porque eu acho Acho que Eu tava tendo problema, mas quando eu jogava jogo no PC Que era mais pesado, assim Tipo, graficamente Tipo Resident Evil Dark Souls É, faz sentido É, talvez Botando Botando a placa A placa Pra funcionar sozinha, assim Sem Sem o jogo Ser um jogo pedindo muito dela Eu Talvez Ela Consiga Rodar bonitinho Vamos ver Depois Hoje não Já que eu nunca mais joguei jogo Jogo pesado No computador Fortnite Ah, no computador Eu não jogo no computador Me respeite Essa coisa é pra Luiz É Luiz É A pessoa que se chama Luiz Peraí, já volto Tem um cara comigo Mas Acho que ele ou morreu ou saiu daqui Não, saiu não Droga Ah Ué Eu ainda nem chutei uma bola Ah, não Eu tô Tô vendo você Eu achei que era o outro Tu tá com uma skin parecida Posso entrar Assim que vocês me perderiam Então percam logo Isso aqui a gente ganhar Ah, também aceito Deixar vocês mais felizes Bota Bota o coisa no carro Na verdade Por isso eu vou ficar mexendo No negócio aqui não No armário Ops Ok Está nessa torre aqui Ah Ah, ótimo Putos Não existe mais respeito Nesse jogo Skin feia do caramba Que o cara está usando Já perderam? Ok Eu vou entrar no lobby então Ah, eu vou entrar no Vou entrar no Buxo Eu vou entrar no Buxo Certo 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 Já está no No Trim Não O problema é quando Diminui o número de pessoas Diminui o número de pessoas Diminui o número de pessoas Ai ai, 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 ai Feio demais Esse mês de julho Que eu só te vi Feio demais Por que? Não, que eu estou vendo Meu histórico de lives 2 dias aqui do mês é tipo 2 dias e aí o resto é nada. Nada. Tempo de stream 13 horas. Tudo bem, amanhã vai ser outro dia e outro mês também. E aí, aí meu querido, aí é. Oi! Oh, voltou. Melhor sair agora? Você vai entrar agora? Eu vou. Então vamos voltar, velho. Você tá comendo ainda, na verdade. Tô comendo um sorvete. Ah, ótimo, porque no controle ele tá vibrando infinitamente. Ah, parou. Tô comendo o quê? Sorvete. Ah, de quê? De chocolate belga. Uau, que chique. O que é, Petrinha? Tô comendo. O que é? E tjetizar o seu dureirolot, fica com Window. Fácil. Entretito. E aí os fogos de artifício aí. Tá saindo toda hora, eu não sei porquê. O Flamengo ganhou. Olha o Flamengo que tá jogando, não foi ontem. Foi ontem, foi ontem o jogo. Acho engraçado que se tá soltando fogos na rua, vocês associam lá o que o Flamengo ganhou. Porque normalmente é, se for do Rio, normalmente é assim, é isso. Quase sempre é isso. Poxa, se for daqui da Paraíba, é também. É, o Flamengo é bem universal, né? Quer dizer, universal não, Brasil-versal. Paraíba só tem time ruim, eu não tô zoando não. Boa, volta aqui. Foi, 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 foi. Que foi? E ajoelha. Tá. Eu lhe torno Sir Nobytes. Qualquer lugar aí, eu tô valendo. Não, não, eu já nem ligo mais. Então, eu acho que vai ver de meu... A gente vai cair aqui, ó. Ah, ok. Ah, né. No, no posto da desgraça. Sim. Tamo indo pra lá. Jesus. Jesus. Jesus loved. Jesus amado. Tá. Ouvi, Nail. Qual foi o que falar quando eu tava jogando Mario Party esses dias? Foi, por quê? Tarde demais, too much after noon. Se alguém quiser ir, ó, pra aumentar a velocidade. Olha só. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Quais são as missões de jogar a coisinha pros outros dançarem? Oi? É jogador e tem personagem, não tem? É, tem personagem. Qualquer personagem que você encontra na rua. Qualquer um. Qualquer um. Personagem é esse NPC que tem aqui no posto, né? Isso. Não contou não, véi. Você mentiu pra mim. Ué? Mas foi assim que eu... Eu acho que já fiz. Eu devo ter feito. A gente vai ali, ó. Vai destruir o posto, então. Piceiro, piceiro. Aqui, ótimo. Eita, porra. Tem que atirar em mim. Vai, não. Atirou no NPC, véi. Alguém deu dano no NPC aí e fodeu com nós. Tem alguém que sim. Olha lá. Ah, NPC. Ai, cara. Ah. Ó, tá aqui em cima a mulher, viu? Ah, droga, morri. Eita, porra. Cara, tá aí. A gente já aqui em cima. Eu sei, deixa eu morrer. Tem dois. Tá aí. Eu vou fazer eles irem pra fazer eles dançarem. Ai, fodeu. Os caras estavam lá mó de boa, do nada ligou em bot. Ih, fodeu. Fodeu. Fortnite é difícil. Vocês vão ver agora. O Nick foi. Foi, foi. Ah, beleza. Ah, isso é o... Os barbichos, olha lá. Isso não é stand-up. Isso é improviso. Tecnicamente é stand-up. Por causa que tem uma plateia, eles estão fazendo a plateia aí. Então... É stand-up. Eles estão em pé. Não. Stand-up é um cara falando... Falando da vida lá. A dupla... Não. Tem... Tem um que é uma dupla falando. Daniel Quesni é... Não. Daniel Lopes e Quesni. Mas... Do mesmo jeito, esse é muito engraçado. Esse que eu mandei aí. Ok. Se a gente morreu, ganhar essa parte. Depois você só... Ah, sei lá. Quando tu tiver tempo, tu... Tu ganha aí. Ok. Vamos tentar não... Não cair em lugares muito... Muito disputados, por favor. Bom, esse lugar que a gente caiu não era exatamente... Vamos tentar não cair aqui. Vamos tentar não cair aqui. Vamos. Ai, ai. Ai. Essa cara, esse galpo. Não. Foi. Aconteceu. Eu não usei nada, calma. Não, 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 não. Cadê a gigante? O gigante acordou. Que gigante. A nossa frase hoje em dia é muito boa. E o... Mosquito. O que você tá destruindo na cadeira, velho? Eu não gosto dela. Essa cadeira existe desde a primeira temporada. Esse lugar também. O gigante que acabou de cair. Só que não é exatamente assim que era. Tinha uns... Uns galpão. Uns galpão empilhada. Tinha um baú. Dentro também. Não é galpão o nome. Eu esqueci, mas... Vocês entenderam? Eu acredito. O que é o meu é de sorvete? Eu quero sorvete. Eu quero sorvete. Eu quero sorvete. Eu sem querer, deixa eu ter uma bola. Alguém tem alguma varia de pés? Ah, achei. Quer destruir o fortátil? Por quê? Pra não gastar. Quer dizer, pra gastar. Será que não tinha uma pistola até agora? Tá lá, bora. Luiz caiu? Não. Somos só calados mesmo. Sobrando a trilha do mágico de Oz. Não, aquele tava calado e... Parado. Ah, tá. O que é que o... Ele vem de uma lata enferrujada? Miausculo. O bicho é miausculo. Lógico, ele é musculoso e é um gato. Ou é masculino e miau. Um gato. Vale a mesma coisa. Não, musculoso e masculino. Bom, em inglês ele se chama miaus... Miausos. Tipo de colossus? Não, não. De musculos. Muscles. Ah, musculos. Então é o que o Antônio falou, o musculoso. Isso aí, Antônio. Boa, Antônio. Nessa desgraça de língua... Tem... Palavras que... Simplesmente falam... A gente não vai falar o sei. Foda-se. Ou... É, eu acho que nesse caso eu fico mais irritado. Porque eu tava pensando em... Island também. O que que come no Island? O S? É. E no Muscles? Muscles? Muscles. 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 Ah, é o S. Ah, o C. Muscles. Cara, eu vou falar em coisa de inglês e brasileiro. Eu recentemente vi um vídeo de uns sindamarqueses provando comida brasileira. Dá um ódio. É um... Eles falaram mal de brigadeiro, se eu não me engano. Falaram mal de paçoca. E eu... Gente. Que aluniavendo isso. Pecado. Mas é por causa do... Todo gosto de dinamarquês. É por causa que... Basicamente a comida deles não tem gosto nenhum. E não é crítica... A comida deles é só por causa que essa é a verdade. Ah, é o que eu digo. É... 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 Sem gosto e eles deviam se... Se sentir mal por isso. Então basicamente qualquer coisa forte e paçoca tem... Tem um gosto forte de amendoim brigadeiro tem um gosto forte de chocolate. É... E basicamente eles não vão... Eles vão odiar. Errados estão eles. Um cocada também. Um cocada tem um gosto forte de coco. Rapadura. Caraca. Luiz, não consegue ficar dois minutos sem me atropelar. Nossa, ficou bonito e visor agora. Luiz, não me... Não me atropelhe, challenge, impossible. Isso! Nossa, que fio bom gelo. Nossa... Eu não sabia que isso ia acontecer, eu amei. Perdão. Eu vou clipar depois. Ei, ei. O clipes do mês. Eu quero achar a gente. A gente? Achar a gente. Eu quero achar. Achar a gente. Ali, ó. Vamos no alvo. Ok. Por que não? Eita, porra. Que é? Estão ali. Estão ali na nossa frente. Estão ali. Oh, eu não tenho armas. Eu tenho um sorvete. Ai, que tiro horrível. Eu tava... Eu já vi um vídeo. Ai, é doido. Eu não sei o que país que era, mas você tava ensinando a... Tipo, peixe condensado na panela, manteiga, botava chocolate e virava brigadeiro, né? Ele agora é meu. Ai, o Felipe colocou lá no comentário. Isso não é, né? Chocolate morno, né? É brigadeiro. É coisa que eu tive. E aí. Você tá parado, Luz? Ai, por que... Por que você... Ah. Ele vive aqui, Luz. Vamos matar esse cara. Ok. Cadê o ovo, Luz? Cadê o ovo? 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 e pega a carne dele. Não, deixa. Vocês não! Ei, não sou eu não, velho. Eu não, velho. Aqui, ó, o kit médio. Calma, eu tô usando o kit. Ah, já tenho o kit. Alguém tem bala de sniper? Ah, aqui deve ter a roda agora. Obrigado. Nossa, destruíram antes de eu completar. Não fui eu não. Fiquei com apenas 98 de escudo, que saco. E aí, pra onde vamos juntos? Se eu conseguir ir nessa tirolesa, a gente vê onde vai. Pronto, consegui. Pra onde a gente vai, então? Bosque. É o único que tá perto. E a gente não vai pra torres nem a pau. Não, a gente pode ficar no mato, longe da civilização e esperar os caras se matarem. Olha, não parece que tem um... O que é isso? Não parece que tem tanta gente em bosque. Parece que... Não tem ninguém. Não montaram quase nada. Ó, tem uma bomba... Uma bomba de dança aqui. Pra quem... Pra quem... O desgraçado que usou a bomba de dança no carro? Ah, nunca saberemos. Um grande mistério. Grande mistério dos games. Cadê um matchpad pra falar o que ele acha que aconteceu? Ah, tem gente aqui sim. Passando alguém. Não pode entrar na mira. Tá bem perto. Ele fica parado. Ele tá aí em cima do cogumelo aqui. E aqui embaixo. Tem aqui embaixo também. Eu acho que era ele. Ou... É... Calma aí. Ele ali, ó. Correu pro portátil. O cara acordou pro... Droga, eu ajudei ele. Calma que ele tá... Ele tá mirando a entrada do portátil. Tá aqui em cima. Vai. Fugiu. Desceu, desceu. Desceu. Ah, pegou o porco. Ah, é que tem aquela bombinha. Ali embaixo. Ixi. Ok, ok. Ai, 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 ai. Tem um em cima da casa. Aham. Ah, droga. Ali. Desceu. Meu Deus, consegui errar todos os tiros. Ih, eu mori. Tão atrás da casa. Tão atrás da casa. Alguém tem uma bomba de fogo aí. Não. Nossa, é, tem uns quatro aqui. Ai. Ai, ai. Calma, calma. Os caras são... São SWAT, entendeu? Não. Droga. Ah. Droga. Ai, ai. Algo gel. Antes... Quer dizer, volto pro... Não, deixa. Ah, o que? Deixa, deixa, deixa. Cadê a loja? A loja... Renovou. Deixa eu ver o que temos aqui. Porra nenhuma. Tem a picadeta que apareceu no filme Free Guy. É aquela de unicórnio? É. É. Assista um Free Guy, inclusive. Muito bom. É ok. Free Guy é bom mesmo. Tô divertidinho. É. Tipo, não é um filme que eu vou falar, meu Deus, mudou minha vida, um grande, um grande marco do cinema, é, pra sempre, será lembrado, mas é, mas divertiu, eu gostei. Achei bacaninha. Eu, eu gostei da vibe meio doidona do filme. É. Que nem outro filme, que nem outra franquia que você gosta que eu não posso falar a mesma coisa que eu gosto. O que? Conhecido como Velas e Furiosa, eu não gosto de Velas e Furiosa. Ah, você tá errado. É, você tem todo o direito de, de ter, ter um gosto terrível. Eu só gosto, eu só gosto do, do, como é o, acho que é o 5, né, que tem aquela, aquele meme que o cara vai pra uma rua e o outro vai em outra rota. E o, o que foi o ator lá que morreu aí, tem, tem esse, essa despedida. Ah, tá, o 7. E qual é o 7? É, é o único que eu gosto dele. Tá, né. Tá, tá, tá. O que é que tá? O que é que tá? Ah, apareceu o cabelo. Ah, ah é. É, ele... essa... essa skin às vezes tem isso. Pera, esse é o Nathan Drake... original? Isso, o Nathan Drake do jogo. Drake. E aliás, o filme é divertidinho. Também. Ah, não sei. Não vou falar que é ruim, não vou falar que é bom. Onde tá passando Sonic 2? Deve ser no Paramount Plus. Ah, é. Vou passar. Talvez saia em outro lugar, não sei. Ah, tem uns lugares que você pode assistir alugado, né? Ah, tá. Mas isso... É... Isso é contra... É... Contra o que Deus... o que Deus quis. Deus não fez o... A humanidade pra... Pra assistir filme alugado. Por streaming. Não é, mó zoado isso. Tem um stream e tem que pagar pro filme depois ainda. Ah, acho que tá. É... É Eva e Adão, não Eva e Blockbuster. É... repete assim. Uau. Algum de vocês assistiu aquele... Top da Marvel? Ah, sim. Assisti. E aí, é bom ou não? É... Possivelmente um dos melhores filmes do ano. Eu quero ver. Caraca. Eu... 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 Vi que o... Pessoal tava falando de... Em questão de melhor filme do ano. Era aquele... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Era um... Por quê? Aliás, eu não morri de queda. O que aconteceu ali? É... Você me empurrou com a bola de hamster. Oh. Ups. E... Eu... Eu vi que o... Pessoal tava falando de melhor filme do ano. Era aquele... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Alguma coisa assim. Eu... Eu... Eu vi. Eu vi gente falando isso. Eu não assisti esse filme ainda. Mas quero. Bom, do... Do que eu vi, sinceramente, eu não gostei não. Quer dizer, da sinopse, basicamente, que eu vi. Mas... Talvez eu veja. O pessoal falando que é muito bom. Mas é sempre assim, um... Quando um filme é muito bom e ele lança no início do ano, aí o pessoal já fala que é... Filme do ano. Que nem aconteceu com... Duna. Duna. Ano passado. Acabou que não foi filme do ano. Apesar de ser um filme muito bom. Duna foi no começo do ano. Muito bom. É... Foi... Assim... É... Basicamente, onde a gente tá. Uns dois meses antes do mês onde a gente tá. A Maya tão... Inici do ano assim. Olha, eu gostei de Duna e... Eu tô esperando ansiosamente pela continuação. Mas eu reconheço que tem algumas falhas. É bem paradão e meio arrastado. É... Essa é uma delas. É... O diretor... Só faz coisa assim. Ah, mas o filme que ele fez, aquele outro do Blade Runner foi bom. Eu achei. Você falou de Blade Runner agora eu lembrei da piada que eu fiz de Blade Runner. Que era... Pera... Ah... Assim... Qual o... Qual o jogo que fez parceria com... Com a Franquinha Nier. Aí eu falei Nier replicante. É... Que era. Lembro, lembro disso. Vocês já fizeram uma missão que é tipo... Encontre a pessoa mais maneira da ilha? Ah... Já. Eu gostei. Não. Quer dizer... Eu acho que não. Você. Você. Ah... Peraí, deixa eu... Deixa eu ver que missões eu tenho. Devo ter feito isso também. Não tá aparecendo aqui. Cheia pistola finalmente. Se vocês não tiverem feito a missão e... E quiserem... Encontrar... É... Procurem em banheiros. É só isso que eu... É só isso que eu... É só isso que eu queria dizer. É só isso que eu queria dizer. Se você tiver com skin de homem. Sim. Exatamente. Ah, eu tô sozinho aqui. Que legal. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Ah, tá. Eu já vou aí. Alguém achou barraca aí? Eu preciso fazer essa quest da barraca. Qual? De botar uma arma. De botar uma arma. Arma exótica, é. Exótica. Ou exótica ou blaster também serve. O blaster conta? Acho que mítico. É. Porra. Se eu soubesse que isso já teria feito. Geralmente tem no imposto de gasolina. Uma barraquinha largada. Gente, eu vou dando uma seda aqui, viu? A gente se junta em outro dia. Belezinha, tarô. Beleza, tarô. Valeu aí pela... É luz. Pela passada. Tchau, tchau. Achei, ó. No posto. Viu? Falei. Pronto. Me deem. Me deem. Assim que é bom, pô. Deixou o jogo mais... emocionante. Aham, e aí Uma pessoa encontra Quatro Pessoas e aí ela morre Aí o outro vai lá pra Tentar salvar Sozinho, aí morre Aí já vai morrer Que time Não vamos tirar a tela não Ô, tá fechando, viu Eu que tô longe pra caralho Mas eu chego aí, rapidão Pera, eu tô sendo Caçado, eita Eu não tinha visto isso Não, pera, você tá sendo Como assim? Ah, tá aqui, você tá sendo caçado Ah, porque alguém Provavelmente esses caras pediu pra você Ai Ah, morri Que ótimo Ah, meu Deus Ah não, não, ah Foi o Luiz que te atropelou Obrigado Luiz Me salvou Quase morreu aquela mulher Sem querer, me salvou Cadê a mulher? Meu card E mata o pombo ali Ele tem uma arma épica Cadê a coisa do... Ah, já pegaram Tem do lado de vocês Uma coisa Cadê quem tá precisando de... Usa quando não tiver... Ah, verdade É, perdão Ai, ai, ai Putz Não, era melhor eu ter usado agora, na verdade Cadê, cadê? Ali é que tá? Ali Tá no posto No posto Usa o... Usa o... A sinalizadora, Gurgel Ah, é Tá fechando Descarrega Por que não tá pegando, tá revelando Porque essa não é... Porque essa não é... Ela só pega fogo Não, ela... Pegada assim Assim é escudo Ah Montando um bicho que tá vazando Ah Caraca 52 Mas morreu Tome Pronto Morreu Matou Boa Vamos lá Vamos Vamos reviver Ele ali Atrás A gente pode reviver Aqui Tá tocando o easy Não é pra mim não Eu acho Pegar o... O Nuth Querido diário Eu estava sendo caçado Mas Sobrevivi Foi legal atropelar o Vitor Viu Ainda matei o cara Oi gente Vocês podem me dar bala De... 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 O meu nome Snipe Reflip Reflip Não tem muito Será que a mulher que a gente matou Tinha uma coisa Ou lá vem Deixa eu pegar Se não quiser eu pego Não eu peguei Ah beleza Ah mas eu posso te entregar Porque eu não sou muito Boa com essa arma Não quero Ah então Daí falou Não Eu vou te dar É só Vamos sair da Da área aqui E aí quando a gente parar Eu acho que o Luiz caiu Não eu tô aqui Ah tá Conseguiu pegar lá Ou Peguei Eu tô com 520 balas De Rift agora Aqui ó Pega as frutinhas Pra Recuperar escudo Pra recuperar escudo É Ai ai Opa Grupei errado Aqui ó Tamo aí Já pego Eu não gosto dessa charge Charge Sei lá Ah tá A SMG de carga É É por causa que como não tem construção Basicamente eu não serve pra muita coisa não E como é mais aberto É só o O outro Puxar uma arma e te matar Aí você ainda vai tá carregando Nele Ô Luiz Ô Luiz Ô Luiz Tá preso? A gente tá bem escondido Pô Não Tô escondendo aqui o carro Ninguém vai ver Uau Boa ideia Realmente O que é isso? É O único problema é que essa skin tá fazendo um brilho do caramba né Seus braços aí É Só que agora tá todo mundo vendo a gente É bom que você escuta uma musiquinha aqui ó Espera 25 morrerem Meu Deus Gente Eu vou quebrar a árvore Eu vou quebrar a árvore Não Deixa aí Deixa aí Deixa aí Deixa aí Eu vou ficando a muito Agora ninguém vê a gente mesmo Meu Deus Calma aí Eu tenho que tirar uma foto de Eu tenho que tirar uma foto de Tem uma árvore buzinando A gente não vai poder ficar aqui Porque o negócio vai fechar Claro que vai Calma aí Não sai ninguém do carro Por favor Ah não Estou lá Estou travando Então a gente vai descer Vai espera um pouco Pronto Agora eu tenho registrado esse momento Nossa a gente pode só quebrar a árvore Agora eu pensei É exato Por isso que eu saí E aí E aí Você quer ir Com a árvore? Com a árvore? É, velho Eu acho que agora Triste Tem pessoas ali Caralho Mandaram bem na pedra Ali Só que me derrubaram Ai, eu vou morrer Tem um cara pra fazer esse cogumelo aqui Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Caralho Tem outro trio Eu acho Tem ali, ó Era melhor ter ficado na árvore Olha, uma aranha zero Por que saímos da Da árvore Pô, você sabia que o criador do Venom é o criador do Spawn? Ah, é? É Nos quadrinhos? É Por isso que o Spawn é parecido com o Venom Tem aquele olho, assim Ah, é Ai, ai Ai, ai Será que o filme vai prestar Spawn? Ah, não sei Fizeram outro nos anos 90 Que Que não foi uma época boa Eu imagino que eles tenham aprendido a lição Não foi uma época boa em tudo Claro que foi O Beetlejuice ser o Batman Hum Oh, eu quero muito essa Esse emote da vassourinha Varrendo Uma vez o cara me matou E varreu em cima de mim Eu fiquei puto, velho Eita Gente, daqui a pouco eu vou Quer dizer Depois dessa partida eu vou ter que sair Eita Pause dano explosivo Enquanto eu olho pra outra direção Ah, é Consegui isso Ah, eu consegui isso com um tubarão Já joguei em granadas no tubarão E Deixei ele Tomar o dano Caraca, que susto A mãe do Luiz Parecia o que Que tava falando Da minha casa Sério? É o jeito que A acústica Soou aqui Parecia que Que tava vindo De dentro da casa Ela foi pra sua casa É Oi, Vicano Oi, Vicano Tudo certo Estou Voltando Com tudo As lives Só que Olha, eu consegui Nossa, que bizarro que eu fiz Fazei O que que cê fez? Eu atirei Eu atirei O negocinho de fogos de artifício Numa casinha que tinha um negócio de gasolina Explodiu E tipo, eu tinha ligado o fogo Esse aí Contou Deve ter sido um bicho Deve ter O fogo deve ter caindo no bicho Ah, talvez Eu acho que tem alguém aqui Porque alguém tá atacando cerca Sou eu Bom maneiro Quebrar coisas Ele nem vai se candidatar Esse ano, né? Não Nem comer ninguém Ah, lembro disso, hein? Como você Como a dona Marta Como Como o seu Jonas Grimpado, mas passo B Ah, não Ele morreu durante Enquanto ele falava Não dá pra quebrar aqui? Olha só Enfim Voltando as lives Mas com uma leve mudança de horário Agora Eu não vou Não vou mais jogar Pelo menos por um tempo Vamos mais jogar Durante É Dá pra ir todo mundo Dá pra ir todo mundo Com um ônibus Com um caminhão É tarde da noite Que chato Vai todo mundo com um caminhão diferente Por favor, sim Ah, ok Vai, bom Ah, pega um caminhão? É, cada um pega um É Vou fazer carga pesada de Quatro pessoas Bora De caminhoneiro Nossa, eu quero o Gambit Ele é, ele é legal, né Gostei pra caramba Eu gosto, eu gosto do Gambit Do personagem, sabe Apesar de que foi Tem Tem um cara na nossa frente Tem um cara na nossa frente nadando Ah É Bate aí Tem outro aqui Junto com a gente Ah, merda Ah Meus lixo Tamo aqui, ó Vou te jogar na água Batei Ah, na hora eu burro Cadê o amigo dele? Morreu? Não, tá vindo aqui Quer dizer, tá Tá fugindo Tá aqui Comigo É tudo bot, então Great tea, boss Tem outro vindo também Quer dizer, eu achava Pelo menos que tinha Largamos os caminhões mesmo Eu só vim descansar aqui Com corpos Ok Tá permitendo atirar em mim de muito longe Ih, acertou Ih, acertou Tá ali no... É na ponte É na ponte É Tá no cantinho da esquerda Ai Ah, mentira Essa porra O caminhão não empurrou, véi Atrás de você, Gordão Ai, o caminhão tá aqui Ai, ai, ai Tá porra Ai, meu Deus Como é, ele ficou mais fácil Merda Aqui Aqui Calma Valeu Tá aqui em cima De mim Droga, droga, droga Tem um lobo aqui Ai Nossa, eu tô com um de vida Aqui Ah, não, né Ah, tem um, tem um Ah, tem um, tem um O outro tá no vartágio Eu tô levantando o Vitor Ah, ok Obrigado Calma aí Calma aí Você tá atirando aí? Ah, era pra ter um cara aqui Só que ele não tá aqui Tem um, tem outro Aqui sim, tá aqui sim Ainda tá aqui Ah, ele tá, ele tá aqui Ele saiu, ele saiu do portátil Ele nasceu Lascou Ai, caralho Ele foi pra cima Ele foi pra cima Ele tá ali Tem outra atirando em mim Tem outra atirando em mim Ah, meu Deus Ai, meu porra Eu acho que tem um cara Embaixo da ponte Ah, fiquei sem bala Embaixo da ponte Eles estão na ponte Eles estão na ponte aqui Eles agora mataram um burjão Poxa, é outro time, é? É o Batman Não, não é É o mesmo Vou tentar subir aí Não, eles vazaram Eles vazaram Eles vazaram Cadê o seu cartão burjão? Tá Tá em cima Acho que tá no meio da ponte Pode Ah Ué, eles fugiram mesmo? Fugiram, fugiram Eles devem ir reviver os amigos deles Eles não pegaram o cartão do cara de baixo aqui Caramba, ainda tem 41 pessoas Ó, tem um barrigo escuro aqui Ok Cadê? Cadê o... Não, eles estão tomando o escuro Bota aqui Tava indo no círculo errado Ah, ok Vamos lá pra dentro do círculo Ok, hoje eu tô Vem aqui Calma aí Calma aí Tô indo Ah, meu Deus Eles voltaram pra ponte Ah, safados Voaram O que foi? Voaram, droga Luiz Luiz, pega Luiz, pega esse porco aqui Eu vou pegar um que tá aqui Eu vou pegar um que tá Ah, beleza Tem um cheiro de se preocupar não Ele tá perto, ou seja Ah, boa Ó que malhão Os caras que a gente tava caçando na caçada É Os caras que davam na caçada Eles tão por aqui, ó Eles foram pra Torres Torres Coz Por que não leu a mensagem? Boa noite, Melcide Moreira lendo a vida Muito bem Oi, Rapture Oi, Rapture. Boa noite. Como é que você está? Olá, lá. Ok. O que você disse? Beleza. Ó, tem gente lá embaixo brigando. Calma aí, deixa eles brigarem e depois a gente se intromete. Calma, eles não atiram, não atiram, não atiram, não atiram. Eles estão em quatro ainda. Por isso que eu acho que seria bom derrubar alguns. Tá. Cadê? Eu dei um monte de dano em um. Ali. Ai, droga. Você está atirando lá? Tem um lado forte, tem um monte de gente. Vamos embora então. Ai, eles estão no high ground, isso é difícil. Recua, recua, recua. A gente estava no high ground. Ai, ai. Droga, Luna. Cadê? Ai, porra. Droga. Cadê o, cadê o...? Rosário. Matem um Calma aí Vem cá, porco Peguei, né? Peguei Eles estão ali Estou vazando Estou observando eles Droga, droga, droga Se preocupa com curar, não Eu tenho bastante Vixe Que loucura Eu estou aqui para reviver Amanhã, antes, Luiz Antes, não revive agora Não revive agora Se cura um pouco Eu não tenho escudo Eu tenho Aí, valeu Cur já eu também Cadê você? Aí, aí, aí Droga, droga, droga Reviva agora não Ali Bom, se os três forem Nossa Atrás, atrás Rapaz, não está vindo por aqui Merda, merda Está vindo por aqui Cadê? Vai, Gorgel Ah, droga Ai, porra Terceiro Terceiro Beleza Oi, sumido Pois é Eu fiquei um tempo Sem aparecer Viajei Voltei Ia voltar Ia voltar Fazer live normalmente Aí Aí o computador Deu problema Eu tive que voltar Para Brasília Fiquei até Hoje Até hoje Eu fiquei lá Voltei hoje Estamos aqui Estamos de volta É Eu vou sair da cal agora E Desse posicionamento Fica ainda Um dos melhores desenhos Beleza Eita, calma aí Que o O Kose está tocando Rapid Ah, meu Deus Calma aí Eu vou esperar Ele voltar Espera aí De volta O Kose está tocando E aí Você vai Eu vou esperar Um dos melhores desenhos Esse assunto É De volta Amém. 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 E aí Gente, minha janta chegou E eu E eu ia parar quando a janta chegasse Porém, como o Raft chegou aí Eu vou fazer Vou jogar Uma partida Posso falar duas coisas rapidinho? Não Fala três Antes de eu sair O que? Antes de eu sair é que eu Perdi o vídeo lá dos barbichos Ah, sim, sim E também que A melhor série de comércio Você tá errado, você tá errado, você tá errado Não, mutado, mutado, mutado Nossa Não fui eu que tirei Ele saiu Ele saiu por conta própria Eu só quero deixar isso claro Tá, então Vamos à última E aí eu saio E aí eu vou jantar Ok? Ok, ok Também vou parar a live Vou fechar a live E aí amanhã É Virei Aparecerei aqui Mais cedo Do que Do que o costume Porque agora Agora eu vou fazer lives Vim da tarde Até dez horas É, meu Meu horário é De x a dez horas De quatro, cinco Até dez horas Vamos ver Eu tô com uma ideia De um vídeo na cabeça Eu comecei a fazer um roteiro Eu acho que eu vou Começar a trabalhar nele Também Então eu não sei Como vai ser meu tempo Botei, botei, botei Enfim Oxe, o Henry Cavill Tá, tá ainda Montando PC Ele tá Nunca não tá Montando PC O cara é O cara é Viciado Em montar PC Como você É PC gamer Você Tá sempre montando Ser famoso assim Deve ser uma máquina De dinheiro infinita Tipo Montar um PC Aí você fala PC montado Pelo Henry Cavill Aí você assina E vende Você nunca Você só vai ganhar dinheiro Faz um leilão E também é tipo Ah, você monta um PC E nossa A placa A placa de vídeo Radeon É muito boa Eu adoro usá-la E eles Opa Quer uma de graça Pra montar aí Pois é Eles ganham tudo E não gastam dinheiro E ganham dinheiro Isso é errado É Sim Tipo Você pode Chegar Na rua Falar Eu gosto Eu gosto muito De biscoito Piraqueia Eles Opa Então toma de graça E os caras já são Milionários Eles podem comprar O quanto que eles quiserem Por que não dá pra pobre Você vai dar uns kit De graça aí Bom Escolham aí O local E é É isso aí Luan que vai escolher Eu? Hum Ok Quase ganhamos Quando fomos pra lá Então bora Nosso mínimo Foi terceiro lugar Queria ter dinheiro Pra ele estar sempre Montando PC Pois é E fama também Ah fama nem tanto O cara não pode Sair na rua Não pode ir Na loja de PC Comprar uma placa De vídeo Massa Que aí O povo já fica Uh Olha o Harry Cavill Você vai voltar A ser super homem E aí ele Ah sei lá cara Foda-se Eu só quero montar Meu PC Deve ser Deve ser difícil Essa vida Mas é o preço Que você paga Pra viver uma vida De mordomias Você tem que Abdicar de algumas coisas Eu ia mandar Fazer uma máscara Pra mim De velho E andar Como velhinho Já que eu sou um ator Eu vou saber Atuar bem Como velhinho Faz que nem os Ah sim Verdade Faz que nem os Os O povo na Comic Con Que autos Autos famosos Vão pra Comic Con Com uma fantasia Que Que usa máscara E aí o povo nem reconhece Mas ele como é que sabe depois? É porque ele tira foto Ele tira Tira uma foto Durante E aí depois ele posta lá Tipo Ah eu tava Eu tava na Comic Con Vestido de De sei lá o que De Power Ranger A Lupita Lupita Nyong Lá Ela Ela É a atriz que faz Doze anos de escravidão Ela ganhou Oscar com isso Mas ela também Aparece em Pantera Negra Se quiser Algo mais Cultura pop Ah tá Sei quem é Enfim Ela foi numa Numa Comic Con É Vestida de De Power Ranger Ela gravou um vídeo É Dançando em todo canto Interagindo com pessoas E tudo mais E E aí ela postou Ela postou Depois que Que a Comic Con Terminou Tipo Vocês nem sabiam Que era eu Então Se você ver uma pessoa Com uma Se você for pra Comic Con E ver uma pessoa Com uma fantasia legal Tira foto Tira foto Tire foto Com Com uma máscara Que esconda o rosto Tire foto com ela Pra A grida Ela Pra escutar a voz Always Meu Deus Quem é você Tem gente aqui Cadê vocês Lá na frente do círculo Eu e o Luiz Maravilha E eu aqui O que que esse peixe cabeçudo faz aí Tá você deslizando aí Ai o teletransporto Ziggy O que que você quer aí Ó Tem gente atirando em você Rebote Ah Ah Pronto, Capitão Manny que está morto, o que que você está fazendo aí Ziggie? O que que você está fazendo aí? Por que tem uma pasta de dente aqui, Ziggie? Não pode comer pasta de dente, tá? Ele quer escovar os dentes, ele quer ser limpo, ele quer ficar cheirando a pasta de dente, ele passa o dente na língua e esfrega o corpo. Talvez ele devesse escovar os dentes mesmo. Ele tem um bafinho de onça. Ele tem um bafinho de óculos. Ele tem um bafinho de óculos. Ele tem um bafinho de óculos. Há! Tá tirando em que? Tinha um cara parado ali, eu dei um tiro nele e ele saiu voando na verdade. Era um curvo? Que? Que? Ué, pra você tirar ele e sair voando tem que ser um curvo. Tá. Eu tirei quase 200 de vida do cara. Com um tiro. O que acontece na Comic-Con? Fica na Comic-Con. É isso aí. Uma das primeiras clássicas de League League Theory. É uma referência ao Fight Club. É uma referência... O povo fala isso de Las Vegas. O que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. É. Acho que é Las Vegas. Las Vegas é a cidade do pecado. Mas tudo bem, Antônio. Você é novo. Uma hora você vai perceber que tem um trilhão de séries melhores do que Big Bang Theory. Nossa, Big Bang Theory é horrível. Uhum. Tipo, a primeira temporada é até divertidazinha, mas depois fica forçado, sei lá. Um nerd forçado. Desde o começo. É tudo forçado. É tipo, é... Não é... Não é... Ah... Nerds. Não tinha ali. É tipo... É nerd de acordo com... É nerd de acordo com pessoas que nunca foram nerds, assim. Tipo, ah... É a visão do que é um nerd para... 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 Para o... Tem um dano nesse cara que tá correndo. O escritor. Yes! Toma essa. Não conseguiu reviver. Haha. Não só não conseguiu reviver, como também morreu. Engraçado que a gente caçando o cara, como um cão, e aí quando fazem isso comigo eu fico tipo... Ah, cara. Caramba, vem embora. Vai fazer outra coisa. Que saco. É... Cala a cara. Cara chato. O dovidador que vai fazer isso. Olha, tem gente aqui. Cuidado, tem gente aqui. Aqui embaixo. Tá faltando o resto, né? Do time deles. É... Faltando dois. Não um só, não. É, então tá faltando um. Tem vida aqui, ó. Ah, nossa. Sem querer pular em cima do... Não. 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 Tem um táxi ali. Opa, alguém atirou na minha direção. Tem um cara de sniper aqui, ó. Pronto. Tem uns caras ali, ó. Ai, ai, ai. Meu bait ficou pra trás. Tô me curando aqui. Eles não tão chegando? Não. Ali em cima. Agora me virou. Ai, caraca. É, eu vou morrer. Não vou não. Vou. Vai vindo pra cá. Ah, caralho. Ah, caralho. Ai, caralho. Ai, porra. Caralho. Os caras... Aqui atrás da pedra. Rápido. Vitor. Oi. Vem aqui. Ah... Ah, tá. Já sei o plano. Ah, boa. Vou pra onde? Onde vai? Onde vai? Pra cá, pra longe. Tá. Ok. Ou sei lá, pra cá. Onde tem... É... Coisa pra... Curar. Cogumelo. Bom, pô. Onde você marcou agora então. Enfim. Não tem problema você gostar de... De Big Bang Theory, ô Antonio. Só... É o... Depois de um... Eu gostava. Eu gostava. Eu... Tipo... Eu me sentia representado pela série. Mas aí depois... Depois de um tempo eu comecei a pensar, tipo... Pera, isso não tá... Isso não... Isso não... Não... Não é uma homenagem a... Não é uma homenagem, né? Isso não é uma... Uma visão respeitosa... De quem gosta dessas coisas. Eu... Eu senti... É tipo... Eles caçou... Basicamente... De quem... Ah... Você gosta de... Videogames e de... De... Filmes? De cultura nerd em geral... Você é um perdedor. Você... Não sabe nem falar com mulher. Porque... Se você perceber... Todos os personagens são... São tipo... São tipo... Uns incel do caralho. Aí tem um... Tem um... De lá que é tipo... Um... Um... Cusão com a Penny. A mulherzinha, pega a mulherzinha. Oh, yes! Sim Ele deve reviver A pessoa A gente podia ir Ah Essa é a arma favorita Vamos se esconder no mato Eita Calma ai meu break Tô vivendo esse episódio ai A luz deve tá... Dá um... dá um break ai Ah... tenha um break Tenho cuidado Tipo... isso já é... Geralmente é destabilizando e tudo mais Não é... Significa que a luz vai cair nem nada Há tanto tempo que eu não uso O Sheldon que é cuzão com a pene Sim, cada um é cuzão com a pene de uma maneira Primeira mulher que a gente matou agora Tá tendo briga ali atrás Tá vindo um bicho montado num... A gente tem que sair daqui É... sim Vamos... a gente tá tendo briga aqui em cima Oi? Ah ok Só... 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 Vamos... Tá vendo alguém? Ah ali Oh! 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 Caralho! Caralho! Boa! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Porra! Que lindo! Porra! Ele já tá fora do círculo, então... Ele manda que cê dali Aí ó... Nossa, nem mira muito ruim É... O que tá no final é... Tá sem escuro Ai, quase... Ah! Eles... eles desceram É... Opa, tem uma pessoa voando ali Aham... Tem uma galera voando ali Vamo... vamo... se esconder Ok Nossa... Deve ter um tiro algum aqui São brigando entre si, ó É... Ótimo É, mas calma Que eu tô com pouquíssima vida aqui Tipo sem escudo, no caso Ai, 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 ai Vai em cima Aonde, 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 aonde? Marca Ah... Ali Tá na vida Ainda pessoa que tá na vida já Ai... Eles tão sempre proteção Ai... fogo, fogo Cara aqui embaixo, cara aqui embaixo Tá com fome? Ganhamos Ganhamos! Hehehe Fechando com chave de ouro, hein Olha Uhuuu Boa Luiz Boa time Errei Oh, eu dei uns tiros... De longe Ó É, tá aprendendo a jogar no Playstation Bonitos Usar o poder do que o Playstation dá pra todo mundo É Ok, eu vou só ver o vídeo aqui do... 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 Do Antônio E aí eu... Fecho a live Fecho a live, é o que eu falei Eu não sei se saiu Quando eu... Troquei aqui meu negócio, mas... Não Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Vem aqui Tudo bem Nada, não... não... não vai ali Carol... opa Opa Enfim É... Carol falou um... não Não E aí quando eu... Quando eu perguntei o que houve... Ela falou, não vem aqui Opa Ah, beleza Vamos ver aqui Ok, ok Que som é esse? Oh não Vai ter mais um Vai ter mais um Passeirinho Que som é esse? Ai ai... Ai ai... Eu... Eu... Os barbejos são engraçados Faz muito tempo que eu não vejo os vídeos lá Porque eu assisti bastante né Eu assisti bastante né Na época Mas... Chegou um... Chegou um momento que eu pensei Eu já assisti Um pouco demais Eu queria assistir eles ao vivo Bem... Valeu ai galera Pela... Pela presença de vocês Nessa... Voltamo Voltamo Estamos de volta Amanhã tem mais E... É isso ai O horário vai mudar Dez horas eu paro Mas... É... Continuo ai jogando a mesma quantidade Só... Mais cedo É... A partir de... De agora... Mais cedo Talvez não... Nas... Eu vou ver... Vou ver com a Carol O que que ela acha De sexta Talvez... E até um pouquinho mais tarde Mas... Fora isso... Tchau tchau Beijão... O coração continue sendo lindo Eu vou... Vou só fechar a live ok? Não vou... Não vou fazer... Fazer raid hoje não Beijão É... Meio... Bom... Dá pra ouvir... Eita... Que que a voz mudou assim? O microfone trocou E esse fone cedo foi só no Discord e foi na live Fuck Alô... 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 Ok... Voltou... Beleza... A... A Petra tirou... O cabo... Do microfone... Cês tão me ouvindo? Ok... Tchau gente... Eu vou lá... Vou jantar... E vou dormir... Boa semana pra todos... E... É isso ai... Valeu pros que deram reinscrição... Se você não tiver... Se não tiver botado seu nome lá na... Na cartela... Avisa... Mesmo que por fora... E eu boto lá... É... Estava... Estava meio na correria né... Pra... Pra fazer... Valeu Luiz... Valeu Luan... E... É isso ai... Tchau...